Bom dia, meninas, bom dia, meninos. Vamos bater um papo, um papinho de café. Vocês sabem que eu comprei o curso, né? Curso de artesanato de amigurumi, para fazer pets personalizados. Então, eu juntei todo o dinheiro que eu tinha e comprei o curso. O curso, ele tem duração de... Junto a rifa, né? Junto a rifa. Todo mundo sabe que foi a rifa, né? A filha completou, porque quando eu fiz a rifa, então, quando eu fiz a rifa, era 500 reais. E quando eu fui fechar o curso, era 800. Então, dos 500, a filha iria colocar 100, que já era muito. Porque eu era 600. No final, Deus abençoe, deu tudo certo, eu consegui ir para o restante. Mas, com esse empreendedorismo, foi tudo empreendimento. Com esse empreendimento, secou, né? E teve a chegada de outros nenéns, né? Chegou e a perda da série. Enfim, uma série de coisas que a casa que tem bastante bichinho acontece mesmo, porque eles podem acordar não muito bem, precisar de um veterinário, de um medicamento, de coisas desse estilo. Agora que eu comecei, ontem, a fazer uma aula, estou na aula. O que eu quero dizer para vocês é que a gente é jovem, quando a gente é muito jovem, eu vou falar de mim, eu estou falando de mim. Quando eu era muito jovem, eu sonhava muito, era muito prazeroso acordar e me olhar no espelho, e ser jovem daquele tempo, né? Hoje, eu não sou jovem desse tempo, eu não consigo dizer o que é ser jovem nesse tempo. Estou falando jovem do meu tempo. Eu comecei a trabalhar muito jovenzinha, muito cedo, muito cedo, porque as coisas não eram fáceis, então eu comecei muito cedo. Eu sempre gostei de correr atrás do que eu quero, eu sempre achei que se eu corresse, né? Se eu trabalhasse, se eu produzisse, eu conseguiria ter aquilo que eu queria. Sempre foi assim. Eu sempre mostrei para os meus filhos que o trabalhar e o possuir as coisas boas, você consegue, devagarinho você consegue. Nós somos pessoas de linhagem humildes, muito humildes. Minha mãe chegou aqui em São Paulo com o meu pai, e eles foram morar num cômodozinho minúsculo. E quando minha mãe partiu dessa vida, ela deixou essa casa, que é dividida entre eu e minha irmã, enfim. que ela deixou. E isso não tem preço, né? Ela batalhou tanto, talvez ela nem viveu, porque o que eu gostaria é... Bom, isso não vem ao caso. E hoje eu estou aqui, né? Como eu falei para vocês, comprei o curso Quero Ser Empreendedora. Eu quero dizer para vocês que entre o que a gente sonha e a realidade, tem uma porta, uma portinha ali no meio, que se você não tomar cuidado, ela faz você desistir dos seus sonhos, porque você não acredita que você é capaz de atravessar aquela porta. Mas o que eu quero dizer para vocês é que há um meio maravilhoso de você atravessar essa porta, porque eu atravessei ela, né? Aí você vai dizer, mas Silvana, nada mudou, mudou. Mudou. Mudou a Silvana. Aquela Silvana que se achava acima, né? Porque quando a gente é jovem, que você não passa... Que a sua saúde é perfeita, que você olha para o mundo por cima, né? Você olha no mundo assim, você não olha no mundo aqui, você olha no mundo lá, né? Como quem que você é um super-herói que foi pronta só para reinar e para... Que tudo sempre vai dar certo, que tudo já deu certo. Por quê, turma? Porque você tem aonde, né? Aonde repousar isso tudo, né? Quando se tem pai e mãe viva, já cansei de falar isso. Você está sempre acima do bem e do mal. Você entendeu? Mas quando, igual eu falei, você está lá naquela porta. Aí você olha para um lado, você já não tem a mãe. Você olha para o lado, você está só. Aí você vai ter que buscar uma força. Ninguém que eu achei força, turma. Ninguém que será que eu achei força nesse tempo todo de vida. Um belo dia eu acordei e Deus encheu meu coração de alegria. Porque ele mostrou para mim que ele me criou para mim ser feliz. Ele me criou para ser feliz. Ele disse para mim, filha, levanta. Vai batalhar. Eu estou aqui te dando força. Tem uma força acima de mim que me conduz. Que enche meu coração da certeza. Você fala, mas Silvana, que certeza é essa? Não sei. Eu não sei. Eu só sei que amar a Deus sobre todas as coisas. Ter fé nele. Fé que ele fez tudo isso. Quem fez, turma? Quem será que fez? Como será que isso tudo foi feito? Olha você aí olhando para mim e me escutando. Dentro de você tem uma pessoa. Quando você olha no espelho, há alguém ali. Há uma força. Quando você está feliz, você não sente algo grande. Quando você olha para os seus filhos, para os seus pets, para as coisas que você curte, para aquele momento gostoso que você está vivendo, há uma alegria. Há um amor. Esse amor, essa conjunção de energias positivas, essa energia maravilhosa, vem de Deus, turma. É o amor. Quando eu digo para vocês, vocês falam, mas eu não acredito em Deus. Mas você ama alguma coisa? Você ama seus pais? Você se ama? Você busca algo que completa isso tudo? Isso tudo para mim se chama Deus. A mãe sempre falava para mim assim, ô filha, vamos para a igreja com a mãe. E ela falava assim, mas Deus. Ela falava, vai mãe. Lá vem você com essa história de Deus. E do nada, assim, a vida fez uma reviravolta assim. Vuc, 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 vuc. Pegou minha mãe, ó. Tchau. Do nada. É. Em questão de um mês, eu já estava sem mãe. A minha força vinha dela. Então, quando ela falava para mim, eu dizia para ela que eu não estava pronta para isso. Ainda que isso não era para mim. E no decorrer da minha vida toda, eu, quando eu perdi ela, quando eu enterrei ela, quando tudo isso acabou, eu queria esse caminho que ela traçou. Minha mãe era empreendedora. Minha mãe, ela montou umas três empresas pequenas. E ela tentou, de um tudo, subir, se levantar, se reerguer. E, como eu falei para vocês, ela chegou do nada. E ela fez uma diferença, porque se ela não tivesse garra, força e determinação, a gente não estaria aqui hoje como nós estamos. Bom, turma, vocês podem pensar que eu estou sofrendo muito. Não estou, não. Não estou, não. Eu quero dizer para vocês que a luta, ela é grande, mas a vitória, ela é constante. Ela é constante porque quando você se sente realizada, quando você se sente plena, quando você vê que tudo o que você fez valeu a pena, não importa o que você fez, não importa a grandeza do que você fez, se você plantou lá um pezinho de qual, uma folhinha de suculenta, e ela rendeu, e ela nasceu, e ela cresceu, não valeu a pena, turma? Tudo vale a pena, turma, dependendo do seu olhar, da forma que você olha, da forma que você sente dentro de você. Você tem que saber que tudo tem valor, que tudo pode ser valorizado, que você pode valorizar com todo o seu gesto. O gesto de você catar uma xícara e tomar um café, um café que foi você que fez. Você fez porque você tinha seu gás, porque você teve sua casa, porque você tinha suas mãos, porque você teve saúde de levantar, e até o fogão fazer o seu café. isso não tem preço, turma. Aí você fica imaginando, nossa, mas isso não é nada, eu não tenho nada, eu não tenho nada, como não tem nada, turma? Você tem tudo. Você tem o celular que você está me escutando? Você tem eu aqui do outro lado que estou me comunicando com você? Pode parecer loucura, mas vocês já me conhecem? O que vem de Silvana que não é loucura? Tudo. Eu acordei hoje assim, uma empreendedora chorona. Por quê? Porque Deus pôs no meu coração, nessa madrugada, ao amanhecer, uma certeza de algo que ninguém sabe, mas dentro de mim tem. E aí, como que eu vou explicar para vocês? Como é que eu vou dizer para vocês? Olha, essa noite, eu não sei o que foi que aconteceu, onde eu estive, para onde eu fui, nossa senhora, você é muito louca de sorra. E eu acordei assim, com essa certeza plena de que tudo vale a pena, tudo é bacana, tudo é prazeroso. Entre o que se sonha e a realidade, há uma diferença muito grande. Vocês entendem? Eu poderia ter me maquiado inteira, eu poderia ter feito meus cabelos, posto o melhor brinco, o melhor roupa e vindo aqui falar para vocês. Hoje eu acordei, empreendedora. Hoje eu acordei, tenho certeza que o que eu quero, o que eu almejo, Deus colocou no meu coração, que vai fluir e vai dar certo, que vai dar tempo, que eu posso ficar tranquila. Aí vocês iam falar, vai dar sim, porque a Silvana está impecável. Olha os cabelos dela, olha como ela está. Isso é a certeza, gente. Isso é a certeza de que você camuflou tudo. Entre isso que eu poderia mostrar para vocês e o que vocês estão vendo aqui, aqui é a realidade. É a realidade da gateira. Essa é a realidade. Daqui para frente, o que surgir é o novo. É o que vocês verão junto comigo. Não adianta eu ficar camuflando, mostrando uma realidade que não existe. A realidade é essa. E é maravilhosa. Porque eu estou aqui. Minhas plantas estão lá fora, lindas e maravilhosas. Eu já fui ver Petruque, Catarina, eles estão saltitantes, cheios de vida. Nem espirrando com esse frio, os bonitos estão, estão radiante de vida. Meus gatos estão todos maravilhosos. Ela já deu um show de saltos para comer a uísca dela. Filha está trabalhando e eu estou aqui com o coração cheio da certeza de que Deus é maravilhoso. Essa força que ele joga em nossa volta, dizendo que sim, vai dar tudo certo, é maravilhoso. Eu quero que você saiba que independente do que você esteja vivendo, eu quero dizer para vocês que realizações, elas são constantes na nossa vida, mas a gente quer coisas tão extraordinárias que deixamos de ver as pequenas realizações que fazemos na nossa vida. Eu não sabia nem cuidar de uma planta. Vamos lá, né? Se bem que isso, para determinadas pessoas, é idiotice. mas, gente, o que não é idiotice para o ser humano hoje em dia, né? Falar do jeito que eu estou falando aqui, muitas pessoas vão olhar e vão falar, vai passar direto, quer sair, está viajando. É por isso que eu tenho muito gato, é louco. Na maionese, é. Essa é a questão. A nova moda agora é que tem muito gato, é louco. É louco, né? Mas eu vou dizer uma coisa para vocês, tudo vale a pena, tudo é maravilhoso, vai depender do seu coração e da forma que você olha, da forma que você vê, do amor que você coloca, nas coisas que você faz e que você deseja. Porque o nosso desejo, ele sai de dentro da gente. Não tem aquele ditado, você só pode dar para as pessoas aquilo do que seu coração está cheio. Então, se você é uma pessoa revoltada, se você, né, se julga revoltada, porque se você se julga é porque você está vivo, porque você está aí nas paradas, né? Você não ia acreditar que seu pai ia fazer riqueza, ia trabalhar uma vida inteira para te sustentar. Você acha que ele ia guardar o dinheiro? Ele ia ter que pagar o legal se não tinha casa. Ele ia ter que fazer a despesa da casa. Ele ia ter que te dar roupa, fazer as coisas, tudo acontecer. Escola, ensino. Ele ia poupar dinheiro para quando você ficasse adulto você torrar, né? Você não acredita nisso. Não. Ele ia te criar, te fazer gente para quando você tiver idade você correr atrás do seu, que isso é maravilhoso. Ter força de vontade, né? Ter sonhos a realizar com seus próprios méritos, com a sua própria vida. Isso não tem preço. Você se sentir realizado porque você é capaz, porque nós somos capazes. Com respeito a isso, eu quero dizer para vocês, eu sou muito feliz com o que eu conquistei até o dia de hoje. quando eu me vi com 15 anos eu não era ninguém, eu não era nada, eu não sabia nem o que é que eu queria. A vida era imposta, sim. Eu caí de paraquedas no mundão, minha mãe me criou, me teve e aí pronto. Eu tinha que saber para que rumo que eu ia. E minha mãe, ela já veio de uma infância muito sem nada. Ela veio da roça. O que era que ela... Ela queria que a gente tivesse uma casa de tijolo, ela falava. isso para ela, ela já estava realizada e ela fez. E ela fez, turma. Olha, ela veio da roça e não queria que os filhos vivessem mal. E ela nos deu, ela nos deu, nós tínhamos material, nós tínhamos roupa, nós tínhamos tudo e nós estamos aqui. Minha irmã tem a casa dele, uma vida em uma casa, tem muito mais que isso. Minha irmã mora aqui, eu moro aqui, mas nós estamos aqui, nós temos tudo de bom e do melhor. Nós estamos muito bem, só não temos ela, mas de onde ela estiver, ela sabe que o objetivo que ela traçou, ela conquistou. Trate você de traçar seus objetivos, trate você de traçar seus sonhos e de acordar na certeza de o Deus que te trouxe até o dia de hoje, ele vai te levar muito mais além, desde que você acredite e desde que você corra atrás. Porque Deus diz, faça a sua parte e eu te ajudarei. É assim que funciona. E você vai indo. Se esse caminho não foi bom, se você, né, pisou na bola, muda o caminho. Muda o caminho. mas eu acredito que o amor é a força que rege as coisas boas. O amor é a força que rege um bom coração. O amor é a força que rege o falar. O amor é o que rege uma comida gostosa. O amor é o que rege uma casa em harmonia. Seja ela mais simples que for. O amor rege os animais. O tudo. O amor ele é Deus. E Deus ele é tudo. não importa qual é a sua religião. Não importa o que o que você pensa. Mas você ama. E se você ama você tem Deus. E Deus ele tá onde tem amor. Tá? E eu acordei hoje certa de que tudo que eu estou fazendo agrada a Deus. Como é que você tem essa certeza? Que meu coração está livre. Meu coração hoje está livre. Leve. Solto. Quando eu fui dormir eu falei com ele. Falei pai eu preciso acordar. Eu preciso dar certeza de que meu caminho tá ok. E ele me deu a certeza e falou pra mim vai fazer um café. Vai falar com as meninas e com os meninos. Diga para os meninos e para as meninas pra eles não fraquejarem. Pra eles serem fortes. Pra eles acreditarem que tudo que eles fizerem com amor eu estarei junto. Eu darei força. Eu não deixarei eles fraquejarem. Pra eles se olharem e ver a grandeza do que eu fiz. Não importa o que os outros pensem. Não importa o que os outros digam. O que importa é o que vocês estão vendo no espelho. É essa criação. Olhe pra seu pai, olhe pra sua mãe e o agradeça porque eles fez você chegarem até aqui. E isso não tem preço. Agora daqui pra frente é por sua conta. Vamos correr atrás do que queremos. O mundo tem muitas inúmeras coisas para você fazer. Pra você correr atrás peça ajuda. Conte pra alguém o que você pretende. Conte pra alguém peça ajuda. Entre a realidade e o que nós temos há uma grande porta. Atravesse essa porta. Fale. Se não tá fácil, se você tá sofrendo, se tá difícil, busque ajuda. Conte pra alguém. Abra esse coraçãozinho, diga o que te aflige. Procure a pessoa certa. Ela vai te escutar. Às vezes pra pessoa, o que você tá passando, o que você tá sentindo, não é nada, mas é sim. Porque se tá te incomodando, não tá deixando você respirar direito, não tá deixando você ter a sua mente produtiva, é porque você precisa de dizer pras pessoas, ache aquele amigo, ache aquela pessoa que vai saber te dar o carinho certo, te dar uma direção, uma força, uma palavra pra mudar isso que você tá passando. Procure. Deus vai colocar no seu caminho alguém que faça a diferença. Não desista, não desista de você, não desista do que você quer. Há tempo para tudo, sempre haverá tempo, onde o amor fizer a morada, onde o amor fizer a morada, haverá tempo, haverá tempo pra você ser feliz. Hoje estou saudosa, porque aquela que me inspira não se encontra, mas ela não fraquejou e eu não vou fraquejar. não desista, não desista, não desista, não desista, não desista, não desista, acredito em melhor dia. Obrigado.